Entre os vereadores, poucos querem comentar o cotão, mas a maioria é favorável. Tanto que quase todos aprovaram o aumento do cotão na última sessão do ano passado. E o valor usado para aluguel de carros, combustível e divulgação do trabalho deles saltou de R$ 18 mil para R$ 33 mil. Só em janeiro, os parlamentares chegaram a gastar mais de R$ 780 mil. Mas a decisão foi parar na Justiça. A juíza Etelvina Lobo chegou a barrar o reajuste a pedido da oposição. Mas na última quinta-feira, o desembargador Paulo Lima revogou o entrave. A principal justificativa da Câmara Municipal de Manaus para o novo teto de gastos é o período de inflação acumulada de 2016 até 2021, que de acordo com a controladoria da casa, chegou a 78%. O aumento do cotão é legal, mas poderia ser menor. É o que afirma o cientista político Elso do Carmo. Qual o profissional que está nos vendo que recebe R$ 5 mil, além do salário só para colocar gasolina no seu carro, para melhorar a internet, qual é o profissional? Nenhum. O vereador Sassá da Construção, que evitou usar a cota em janeiro, agora com a decisão do desembargador Paulo Lima, defende o reajuste. Não tinha necessidade se todo ano tivesse aumento, mas estamos por mais de oito anos que não tem aumento do cotão. E a Câmara Estadual, em dois, dois anos, a Câmara Federal tem aumento. Então, como não acumulou isso aí, a lei permite. Então, isso aí eu acho que está legal. Agora, não é legal a gente aumentar todo ano. A decisão do magistrado é temporária. Em nota, a Câmara Municipal disse que a ordem judicial é soberana e que o cotão de R$ 33 mil já voltou a vigorar. O vereador Amon Mandel afirma que vai até o Supremo Tribunal Federal para derrubar o aumento. Elaborar em conjunto uma argüição de descumprimento de preceitos fundamentais. Uma ADPF, que é um instrumento que leva o nosso caso diretamente ao Supremo Tribunal Federal, ao STF. Na mesma medida, a gente também já está estudando para o quanto antes, dentro do prazo legal, recorrer ali ao plenário do Tribunal de Justiça, nessa ação que já existe e já corre na Justiça. Enquanto isso, a opinião pública é uma só. O que eu acho é que, de certa forma, não é justo. Não tem necessidade tanto para eles, que já ganham um salário razoável para se manterem na posição que eles estão e tem que beneficiar quem necessita realmente. É complicado, né? Porque eles aumentam o deles e o nosso nada. Uma expressão ganhadora, o professor Jaqueline.